O vendedor, ele começa a ganhar melhor, ele não vai querer voltar e ele sabe que ele não tem a pressão da comissão naquele mês. O financeiro sabe exatamente quanto vai custar a área comercial, porque só vai custar mais se tiver receita. Eu sou um gestor mesmo que, assim, é isso aqui que precisa executar no mês, é isso que as meninas vão lá e fazem, o que tem é que assim, a minha porta está sempre aberta, entendeu? E aí eu tenho, às vezes faço pelo menos um processo de coaching com dois durante a semana, mas é um processo de coaching pedido, sabe? Você pode falar comigo um pouquinho no final do dia e tal, e aí assim, a gente sempre conversa sem crachar. Quando a gente encontrar qual é a pergunta certa, a gente vai lá e contrata um cara que resolve. Então, achar a pergunta certa é o desafio. Perfeito. A gente começou falando sobre comercial, mas eu estou com outras dúvidas. Para chegar numa empresa com esse modelo de maturidade, qual você acha que é o caminho? Porque hoje em dia a gente está ali todo dia batalhando, suando, e além de você ter que suar e batalhar com o mercado, muitas vezes você tem que gerir o próprio time que não tem esse nível de maturidade, de engajamento, de conexão com o propósito da empresa. Qual seria a dica que você daria para poder trazer o time, para evoluir o time na maturidade dele? Tem que estar próximo, não tem jeito. O que eu percebo é assim, muitos líderes não gostam de dar feedback. Parece, a gente fica insistindo na palavra feedback, 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 e às vezes a pessoa fala assim, ah, mas parece que feedback resolve tudo. Pô, se não resolve tudo, resolve boa parte, porque através do feedback você consegue trazer para essa pessoa. Você alinha pelo menos. Exato. E assim, a gente precisa, né? E aí, Conrado, você pode até me ajudar na resposta disso. A gente, como você assume uma posição maior dentro da empresa, talvez a parte mais difícil seja o fato de você não receber feedback. Porque como é que você se desenvolve? Como é que você melhora? Então, eu chamo o meu time de liderados e falo assim, eu quero ser um líder melhor para você. O que eu preciso fazer para ser um líder melhor para você? E as respostas que eu ouço me mostram muito o nível de maturidade das pessoas. Então, vou lá, Renata. Já anota essa pergunta aí e já responde para mim na próxima reunião. E você sabe o que eu recomendo nas mentorias quando você trabalha com um chefe, com um líder lá que não te dá feedback? Como é que você pode construir esse cenário para conseguir informação? Mas eu acho que tem duas coisas, exatamente. Construir o cenário para conseguir a informação. Porque o que eu vejo? Pegar lá um gerente de marketing. Se ele não tiver os números, os indicadores do time, ele nem sabe muitas vezes qual feedback dar. E aí, ele vai dar feedback muito em cima daquilo que ele observa, mas ele não está dando feedback em cima do cenário total que é dado pelos indicadores. Então, tem que ter os elementos. Segunda coisa é, às vezes, não é nem que ele não goste, ele não sabe. Ele não sabe. Eu faço o quê? Eu chego, chamo o cara e falo, ó, esse é o número, o que a gente faz agora? Mas isso não é feedback, isso é instrução, entendeu? Então, assim, eu separo para mim o formato de feedback. A primeira reunião que eu faço, e a primeira por trimestre, tá? Dos números, ela não é uma reunião de feedback. Ela não é. É uma reunião de avaliação dos números. De performance. Por quê? Porque o feedback, normalmente, ele é comportamental, concorda? Tá. As ferramentas, inclusive, que a gente utiliza para feedback, o SCI, por exemplo, ou o SCIE, que é situação, comportamento, impacto e expectativa, ela é baseada em comportamento. Então, assim, ô Conrado, você não conseguiu atender aquele cliente lá, cara, você fez, dá para ter feito a proposta, entregado a proposta, você não entregou. Se você não está conseguindo vender por causa disso, então, assim, o número está dizendo uma coisa. Agora, se você não fez a proposta, isso é pelo teu comportamento, não é pelo resultado. É verdade. Mas o feedback começa a partir de um fato. Sim. Se o líder não sabe desse fato, não sabe quantas propostas você tinha que enviar. Ela tinha que enviar 10. Quando tem uma proposta, beleza, o cara olha e fala, putz, não enviou a proposta. Mas quando você tem uma operação em massa, de um time fazendo o número o dia inteiro, se você não tiver o dado, você nem consegue falar, cara, a gente ficou abaixo da meta de leads nesse mês. Sim, sim. A partir de um fato gera um feedback. Mas é que eu acho que a gente está pensando aqui no modelo de feedback muito pontual, você estabelecer uma data para um feedback. Eu acredito que feedback não é isso. Feedback, ele é pontual. A pessoa vai lá, faz uma coisa pequena e normalmente é comportamental. Esqueceu de dar um retorno para um cliente, esqueceu de fazer uma proposta. Coisas que você vê no seu dia a dia, coisas pequenas. Uma coisa da planilha. Não preencher um dado de uma planilha e você pega aquela pessoa e dá um feedback pontual. Olha, eu esperava que isso aqui tivesse sido preenchido, não foi preenchido. Por que não foi preenchido? O que eu posso fazer para você ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar a preencher isso? Você se compromete a preencher? Escutar, mas você precisa falar que precisava ter sido preenchido. Porque o feedback não é uma junção, normalmente não existe um motivo grande para o feedback. O feedback que funciona é sobre as ações pequenas. Tá bom. Ok. Eu não sou um cara muito bom de feedback. Você já sabe disso, né? Eu não sou muito bom. Mas aí como é que a Renata poderia, para receber seu feedback, se você não é bom? Essa mentoria é a que eu faço. Então é o seguinte, como é que ela pode fazer isso? Ela pode montar 10 itens, 5 pelos quais ela entende que ela mereceria uma promoção, e 5 itens pelos quais ela entende que ela precisaria de uma reciclagem. Mas você não sabe o que é cada um deles. Certo? Ela vai lá pegar esses indicadores, ela dá a nota que ela enxerga, sem você saber qual é a nota, e ela te entrega isso em forma de um radar, ou seja lá qual for a forma para você avaliar de 0 a 10 cada item daquele. Cara, interessante. Na realidade, eu estou pensando aqui nas nossas últimas reuniões, não as reuniões de resolver pepino, não, reunião de, ok, vamos conversar sobre o futuro da empresa. Não é uma reunião de feedback, mas algumas coisas que eu falo é, putz, a gente precisa contratar alguém aqui para te tirar dessa área, a gente precisa, ó, ler esse livro aqui. Quando você reforça quais são os pontos principais da empresa, tudo isso é feedback. É verdade. Não estou usando isso como feedback. Pode não ter uma estrutura como feedback, mas tudo isso é feedback. É do tipo, olha, esses são os quatro temas importantes, não perde seu foco. Você não fala, não perde seu foco, mas você reforça quais são os pontos importantes. Exatamente. Por isso que a gente está sempre tão alinhado. E esses indicadores são legais você manter os mesmos parâmetros? Por quê? Eu fui feliz agora. Estou chegando lá. No mês seguinte ou no período seguinte, quando você for avaliar de novo aqueles itens, a pessoa consegue saber se ela melhorou ou não, porque você tem algo que é... Poupável. É, sabe, assim, eu costumo dizer assim, né, lidere as diferenças com critério de igualdade. Mas aí já é um feedback construtivo, né, não é situacional. Não, esse aqui é mais, não é situacional. Esse não, esse realmente é algo mais para você poder desenvolver efetivamente as pessoas e o time. E construir essa pessoa na evolução da carreira dela. Você sabe qual a vantagem de você fazer esses cinco pontos positivos para ele te avaliar? Quais? É que provavelmente vai ter ponto positivo aqui de coisas que você faz que ele não enxergou o valor. Isso, com certeza. Ou eu não enxerguei. Não enxergou o valor, eu não enxerguei, eu não vi. Sim, sim. É, porque tem coisa que você vai resolvendo e não precisa subir. E para você, de repente, é importante. Pô, eu não queria me falar sobre isso aqui. É, mas interessante isso. Eu estou pensando aqui, eu acho que existem dois níveis de feedback. Existe um nível de feedback de um liderado que você vai pegar na mão e falar, cara, vem cá, vamos aprender a fazer isso direitinho. Só que o nível de feedback entre mim e a Renata, cara, é outro nível. É um nível de, cara, nós dois já sabemos o que fazer. Mas não é instrução, entendeu? Porque quando você tem alguém que não sabe, o feedback ele é de instrução. Pode ser, mas o que eu estou querendo dizer é, as nossas conversas são conversas num nível bem mais estratégico e o que eu sugiro à Renata é uma coisa que eu faço há mais tempo, que é, cara, visão, né? Dá uma olhada nessa direção aqui. Eu pratico visão há muito tempo, mas se eu vou falar de números, eu falo, Renata, o que você acha disso aqui? Ela vai falar, cara, isso aqui não faz sentido, não fica de pé. Pô, diz, é verdade. É um feedback ao contrário. Ao contrário não, é um feedback dela para mim, não de mim para ela. Por quê? Porque nessa área ela tem muito mais expertise do que eu. Numa área de visão de negócio, eu estou há mais tempo fazendo isso. Então, olha, cara, dá uma olhada nisso. Talvez o próximo passo seja esse daqui, pensa nisso. Mas não é um feedback isso, entendeu? Talvez não seja, é verdade. É mais ou menos estratégica numa situação dessa. Isso, mas tem um direcionamento aqui também. Tem, mas ele é muito de uma ação específica que você está negociando naquele momento com ela, entendeu? O feedback é algo que você percebe. É para construir. Exato. Eu acho que a gente não tem reunião de feedback, tem reunião de estratégia. Tem alguma coisa ali, sim, mas ele é sutil dentro das conversas. Ele não tem uma estrutura que permite a gente evoluir. sair do ponto A para o ponto B. Acaba tendo, porque você sempre passa livro para ler, mas não é uma coisa formal para você ir do ponto A ao ponto B. Vamos entender isso. E o feedback, normalmente, ele é para você sair do ponto A e ir para o ponto B. Seja entre nós, seja entre mim para a liderança, da liderança para o operacional. Na Spend, cara, a gente tem isso aberto de qualquer pessoa para qualquer pessoa. O que acontece é que, por exemplo, se alguém vai me dar um feedback que não é naquele momento que está construído, então alguém vai lá, bate na minha porta e entra, ela pergunta, meu, posso dar um feedback? Eu já sei que eu largo tudo, óbvio, se naquele momento é possível, largo tudo, eu falo, não, pode sentar aqui. E aí a pessoa vem e fala, pô, meu, lá no café, você estava ali e tal, de repente tinha uma pessoa lá para você, de repente não cumprimentou o que é a pessoa lá, a pessoa ficou sentido, parece que você estava bravo com ela e tal, não sei o que. Obrigado, obrigado para você observar e vir trazer isso para mim. Eu vou lá falar com essa pessoa. Tá. A gente já teve um pouco disso na empresa, lá em 2013, 14, 15, só que eu acho que isso funciona, de novo, com uma equipe madura. Esse modelo. Esse modelo. Esse modelo. Exatamente. Porque lá na We Believe hoje a gente tem um modelo de feedback da liderança para a equipe, que é estruturado. Exatamente. E tem um determinado setor nosso lá que ele é maior, são mais pessoas, duas, ali a gente tem data, inclusive data específica para ser aplicado o feedback. Por quê? Porque a liderança está no modelo de se tornar mais madura, então eu preciso incentivar que o feedback aconteça. Então tem data para acontecer, tem um formato para acontecer, a gente meio que dá uma engessada para poder fazer rodar. É, mas esse ponto do liderado para o líder, o liderado tem que ser muito maduro. Eu concordo, mas assim... Tem que ter uma relação de confiança. É, e a estrutura, se você prepara a estrutura para isso, ela resolve. Aqui tem aquela brincadeira que a gente fala, né? É só entregar esse copo para você e falar, o que você está vendo nesse copo? Você pode falar que ele é um copo meio cheio, meio vazio e tal, mas na verdade é o seguinte, se você ficar com esse copo aqui, enquanto eu faço na dinâmica isso, tá? Recomendo se você, de repente, em algum treinamento, entrega um copo pela metade para alguém e pede para ela ficar segurando aqui enquanto você faz pergunta para as pessoas e deixa ela segurando. Sabe que daqui a pouco ela vai... O copo vai pesar 20 quilos. Cara, o feedback é isso aqui, porque se tem uma coisa que eu não estou satisfeito com você, que é meu líder, e eu estou guardando isso comigo, a hora que eu sou aqui transbordar, cara, não vai ser bom. É verdade. Eu não sei se a ferramenta de um time que não é maduro, um time júnior, é o feedback. Eu acho que não é feedback. Tem uma outra ferramenta ali para a pessoa poder falar. Mas talvez seja, como que eu posso ser o melhor líder para você? Não tem uma estrutura de feedback, mas tem ali uma coisa que ele pode falar. Abre uma conversa. Abre uma conversa. E tem que ter uma relação de confiança, de saber que se ele falar, não vai ter represário. Exato. Mas é por isso que a cultura da empresa faz você perceber isso. A cultura da empresa faz você perceber. Que lá, as pessoas sabem que elas podem falar. Mas é uma empresa de 27 anos. É, mas a pessoa que está entrando, ela não tem ainda esse sentimento de 27 anos. Não, mas a estrutura da empresa é uma estrutura de 27 anos. E tem pessoas ali dentro que já estão ali há muito tempo. Então, a cultura, ela está forte, ela é sólida. Ela não é uma cultura que está em formação, ou que está sujeita à transformação. Então, as pessoas que elas chegam, ou elas se adaptam, ou elas saem. Não tem alternativa para a pessoa que não se adaptar à cultura. E o que mata essa cultura, quando ela não funciona, é o ego. É o ego. É o ego. Aí, quem está vendo a gente lá, né? O seu ego vai te levar muito longe. Leia o livro O Ego é o Seu Inimigo. É isso? O teu ego vai te levar longe, mas vai te largar lá sozinho. Se é isso que você busca, o caminho é esse. Usa o ego. Agora, se você quer evolução, crescer junto, esquece o ego, porque... Diria que a maior evolução que a Inspire teve foi justamente essa. Sabe? E a gente trabalha com o ego todo dia. Ela fala assim, ah, você não tem ego nenhum? Cara, claro que nós temos. Mas é uma briga diária para olhar para o teu ego e saber assim, se isso que eu estou pedindo, ou isso que eu quero, se realmente sou eu, ou se é o meu ego que está pedindo. E muitas vezes o ego perde e você tem que... Normalmente, quando o ego... Aí, voltando para o financeiro, né? Quando o ego fala mais forte, a empresa passa... Perde dinheiro. Perde dinheiro. É na hora. É na hora. O ego falou mais forte, você pode escutar a moedinha caindo aqui. E o ego está relacionado a tempo. Cara, se você falou alguma coisa agora, você pode ter certeza que você tem ego. Tudo que você colocou lá há um tempozinho, você pode fazer uma análise. Tem ego. É óbvio que você fala assim, não, mas eu preciso disso, vai para a semana que vem. Beleza, é um prazo que você tem ali. Mas, cara, é agora, é já. Óbvio que também tem coisa que você precisa já, precisa ser agora. Mas, se você deixou chegar nesse ponto, alguma coisa não andou muito bem ali e normalmente é o nosso ego que vem à frente. O circunstancial é 5%, né? Deveria ser. Uma coisa que você falou, a questão do ego. Tem um livro chamado Mindset, uma mulher chamada Carol Dweck. Ela estuda, ela foi a primeira a estudar Mindset. Ela virou uma palavra muito mainstream, mas ela foi a primeira. E ela conta a história do Lia Coca com a Chrysler. Enquanto ele tinha um ego muito grande. Enquanto ele colocou o ego dele em função da empresa, a empresa cresceu para caramba. Quando ele começou a colocar o ego dele em função dele, a empresa quebrou. E, então, eu acho que o líder, o cara que é alfa, o cara que é drivado, o cara que vai lá e faz, ele tem que ter ego. A questão é onde ele está colocando esse ego. E quais os mecanismos de controle que tem em torno desse ego. Eu tenho um ego grande, enorme, monstruoso, mas eu sei disso. E eu coloco ele no lugarzinho dele. E quando ele começa a querer tomar muita conta, eu falo, cara, espera aí, segura aí, porque não é assim. Então, é uma batalha interna. Sim, perfeito. Mas todo mundo tem. A diferença entre quem controla o ego e quem não controla é a consciência. Isso, a consciência. Mas que todo mundo tem ego, todo mundo tem. Todo mundo tem, mas tem algumas pessoas que o ego da pessoa é muito diluído. Ela é muito mais o todo do que ela. E tem pessoas que ela é muito ela. Ela vai, cara, eu vou fazer. Não interessa, eu vou fazer. É o eu, né? Eu vou fazer. Se ninguém fizer, não tem problema. Eu vou fazer. Isso, o cara traz para ele, né? E essa é a posição que muitas vezes o líder tem que ter. A questão é que esse cara que tem o ego, que ele vai lá e ele sabe o que ele vai fazer, ele tem que colocar o ego em função da empresa. Quer dizer, eu vou liderar esse time para que esse time faça. Vamos lá, galera. Vamos junto comigo. Eu vou transmitir a minha força para vocês. Eu quero que vocês se inspirem no meu exemplo que estou fazendo. Vamos lá. E aí a empresa vem. Mas quando a pessoa tem um ego muito pequeno, ela é muito o coletivo. E não tem nada de errado ser o coletivo. Se a gente pegar o povo japonês, ele é muito mais o coletivo do que o povo americano, por exemplo. O americano é muito ele. É o cara. É a pessoa. Pensam muito no coletivo também. Mas é muito mais individualista do que o japonês. E eu vejo isso quando teve lá em Fukushima, que destruiu um monte de cidades. Tudo destruído, tudo acabado. Tudo nada. Era nada. Tinha um supermercado que as pessoas tinham que comprar comida. Eles fizeram fila para comprar comida. Aconteceu isso em outros lugares pelo mundo. Saqueamento. As pessoas entravam e pegavam o que elas podiam pegar. Então, você vê o indivíduo na frente do coletivo e, no caso do Japão, o coletivo na frente do indivíduo. Mas assim, quando a gente pensa nisso, talvez seja meio filosófico, mas, por exemplo, eu posso ter no meu time vários heróis. E às vezes a gente tem meios que quem salva a venda é um herói. Eu acho que o grande problema do ego é quando a gente quer ter um superherói. Porque o superherói fica tudo amarrado nele. Então, pensa, por exemplo, na dependência que as nossas empresas podem ter da gente, por exemplo. Certo? O quanto que você pode, de repente... Isso aí, excelente isso. Esse é algo muito complexo, cara. A diferença entre o herói e o superherói. Exato. Faz muito sentido isso. Exato. Faz muito sentido isso. Aliás, uma briga muito forte lá dentro da We Believe é justamente tirar esse papel de superherói do Conrado, que foi quem construiu a empresa e tal, para a We Believe, que tem muitos heróis lá dentro. Então, e essa transição não é simples, porque primeiro a equipe tem que acreditar. Sim. Eles tem que olhar e falar, não, realmente, nós somos heróis. O Conrado também é um dos heróis da empresa, mas não é o único. Tem um monte de gente aqui. E não falar, ok, nós trabalhamos para o Conrado. Não, vocês não trabalham para o Conrado, vocês trabalham com o Conrado. Com o Conrado, com a Renata, com a Bruna, com o Flávio. É a mesma equipe. E aí, é a questão do coletivo. Você colocando o ego em função do time, da empresa, e não o ego em função de si mesmo. E muitas empresas que eu vejo, o nosso mercado de empreendedorismo e tudo, a empresa é o cara. Não é uma empresa. Exato. Você nem sabe quem é o time. Você nem sabe que tem time. Mas tem um cara lá, é um nome, ele está na frente. E eu fico pensando o quão injusto isso é com o time. Porque o vocalista da banda não é o cara que faz a banda. Tem que ter o baterista, tem que ter o holder, tem que ter o cara que aluga o espaço para tocar, tem que ter... Tem muito espaço. Tem muito espaço. Tem meio de bilheteria. Tem um outro ponto do ego, Conrado, que é o que você comentou. Assim, a equipe precisa acreditar nela. Mas mais do que isso, a gente tem que acreditar na equipe. Sim. Que eu acho que esse é o ponto do nosso ego, o meu ego, o que eu trabalhei, foi de poder entender que a equipe poderia ser melhor do que eu. Ao ponto que eu comentei. Eu não sou inútil, mas eu sou desnecessário. Eu confio que a equipe, por isso já ser madura, e é o mesmo caso da sua equipe lá, ela tem condição de fazer. É óbvio que talvez ela não vá entregar a maneira como você entrega, porque você entrega algo além. Você entrega a sua imagem que as pessoas têm de credibilidade. Eu entrego a minha experiência. A sua experiência, o seu tempo de mercado. Tem algumas coisas ali, lógico. Mas a minha experiência e tempo de mercado tem a ver com uma área. A da Renata tem a ver com outra. Exato. A da Bruno tem a ver com outra. A da Cristiane tem a ver com outra. Então, cada um tem a sua experiência na sua área. E, obviamente, que em algumas áreas, uma é muito mais potente que a outra. Mas é isso daí, é verdade. Eu consigo entregar a minha imagem. Então, é um a mais. Sim. Mas eu não consigo entregar a minha imagem se o Flávio não cuida do meu Instagram. Perfeito. Entendeu? Então, mesmo a minha imagem não é só minha. A minha imagem, tem um monte de gente que contribui para ela acontecer. E a minha imagem é um produto da empresa. Sim. Ela não é uma coisa estancada. É um produto da própria empresa. E esse entendimento demora um pouco, né, Conrado? Até você entender que a marca Conrado Adolfo é uma marca. Existe o Conrado Adolfo, pessoa física, mas existe a marca Conrado Adolfo, uma marca comercial. E a marca We Believe, que elas trabalham juntas. Existe o Conrado e o Conrado Adolfo, né? É. São coisas diferentes. São muito parecidos, mas são diferentes, né? E assim, dentro do time, você vai ter introvertidos e os extrovertidos. O seu introvertido, cara, raramente vai estar no palco. Sim. Ele está cuidando da sua imagem, está fazendo com que a sua imagem apareça. E você sabe que os introvertidos são 25% da população mundial. E desses, somente a metade consegue ter sucesso na carreira. Porque a gente tem cada vez mais um mundo baseado em visibilidade, né? E comunicação, né? Porque normalmente a pessoa que é mais introvertida, ela não se comunica bem. E sem comunicação, cara, não vai. Como é que você se relaciona se você não consegue se comunicar? É isso aí. E o mundo como... No modelo online que a gente está hoje, cada dia mais online, menos relações pessoais, presenciais e mais relações à distância. A comunicação virou ferramenta de trabalho. Exatamente. E uma outra coisa, no mundo, cada vez com menos tempo, as pessoas tendem a ser cada vez mais superficiais. E a comunicação é o que vem primeiro. O cara pode falar um monte de abobrinha, mas você não vai ter tempo para verificar se aquilo é um abobrinha realmente ou não. E aí você acaba comprando barato o que ela está falando. São os caras de BMW alugadas que tiram foto no Instagram, né? Exatamente. Não sabe se é BMW dele ou não. Mas, cara, não dá tempo de descobrir. Beleza. Cria aquela imagem ali, o cara tem a BMW e vai para frente. Não dá tempo de pesquisar se aquilo é verdade ou não. Por isso as fake news, né? Não dá tempo de você pesquisar. Então, o introvertido, como ele não tem essa habilidade, ele acaba ficando para trás por conta de fatores sociais dessa época. Perfeito. Dessa época atual. Se fosse há 100 anos, não era assim. Daqui a 200 talvez não seja. Mas nessa época atual, algumas habilidades, por causa da dinâmica social que a gente tem hoje, faz com que um cara, ele seja mais bem sucedido ou não. Na época da Grécia, era, cara, habilidade e força. Acabou. O cara tem que ser um guerreiro. Ou esparta, principalmente, né? Gente, que episódio mais culto esse nosso. Verdade, né? Subiu o nível aqui, Grícius. Subiu o nível. A gente fica discutindo só problema, gestão e tal. Opa, subiu o nível agora aqui. É, a gente fala de gestão, mas a gestão pode ter um olhar diferente. Pode ter um olhar mais, né? Como você falou, você trouxe muito bem aqui o coach como base. Eu acho que a filosofia ajuda muito como base, né? Entender as origens e, pô, se for falar de origens aqui, tem um livro que eu recomendaria para quem está ouvindo a gente, ouvindo a gente, que é o Sapiens. Sapiens, é. Eu estou lendo ele. Sensacional. É maravilhoso, né? Você fala, pô, o que você tem de gestão lá? Cara, pode até não ter muita coisa, mas a história da Peugeot lá é muito legal. Sim. Não é? Do leão, né? É do leão. A história de como funciona o dinheiro nos bancos, não sei se você já chegou nessa parte lá também. Eu estou... Eu devo estar umas... Eu devo estar uns 30, 40 minutos depois da Peugeot. Talvez uma hora, assim, por aí, depois da Peugeot. É a explicação... Eu meço o livro por tempo, né? Por tempo. Mas tem um outro livro que eu vou te indicar, então, em troca, não sei se você já leu, que é o Armas, Germes e Aço. É, esse eu não conheço. Excepcional. É o Sapiens de 10 anos atrás. Tá. Talvez 20, né? Porque o Sapiens já é de 10 anos. É. Mas é o seguinte, um cara chamado Jerry Diamond, ele é um geógrafo, não, ele é biólogo, na verdade, e ele tem uma abordagem geográfica das civilizações. Cara, é muito bonito esse livro. Basicamente, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas você que está escutando a gente, se você gostar disso, compre o livro. Basicamente, ele estava fazendo pesquisa, não, ele estava observando passarinhos, ele estava observando passarinhos em Nova Guiné, em Papua, Nova Guiné, e o Iali, o Iani, que é o Iuli, que era uma pessoa que ele estava ali conversando, perguntou para ele, por que algumas nações são tão ricas e outras tão pobres? Porque Nova Guiné é uma desgraça, uma miséria, pobreza extrema. E tem os Estados Unidos, e tem Luxemburgo. Cara, por que disso? E aí ele foi aquela pergunta na cabeça e começou a pensar qual a melhor abordagem para resolver essa pergunta. Não é simplesmente, ah, porque um povo trabalha mais do que o outro, porque um povo tem mais dinheiro, mas de onde que vem o dinheiro, né? E aí ele começou a ir lá atrás, é uma abordagem paralela ao Sapiens. Talvez ela é uma abordagem paralela, um pouco mais para frente, né? E ele começou a ver algumas coisas. Primeiro, o que que permitiu os povos a desenvolverem tecnologia? Tempo. Se o cara não tem tempo, ele não consegue desenvolver tecnologia. O que que permitiu eles terem tempo? Estoque de comida. Porque se você tem que ficar pegando comida o dia inteiro, você não consegue ter tempo. É a revolução da agricultura, né? E quem que teve estoque de comida? Quem descobriu a agricultura e principalmente os grãos em locais que podiam crescer grãos? Que não era mata fechada, essas coisas. E aí ele começou a regredir, no tempo, né? E ele começou a ver que geograficamente existe um tipo de clima que é favorável aos grãos que foi justamente no Oriente Médio. O Oriente Médio era a grande potência. Por quê? Porque ali, cara, eles não tinham a caça. Cara, porque o clima é árduo, etc. Mas eles conseguiram plantar. E aí eles conseguiram ter grãos, eles conseguiram fazer silos. Aí agora, eles tinham comida para o ano inteiro e eles podiam desenvolver tecnologia. Aí começou a desenvolver escrita e por aí vai. Cara, é muito legal. O arado, por exemplo. Em alguns lugares, você tem cavalo. Cavalo é domesticável. Só que em outros lugares, você tem zebras. Zebras não são domesticáveis. Então, o lugar onde tinha zebra, não conseguiu desenvolver o arado. Se não conseguiu desenvolver o arado, não conseguiu desenvolver plantio. E por aí vai. Que tinha cavalo, conseguiu desenvolver o arado, conseguiu desenvolver plantio. Daí começou a entender melhor. Como? Cara, tem muita coisa. É muito bom. Quando desenvolver o plantio, o plantio, ele fica em um lugar. Você não tem que ser nômade, caçador, coletor, para ir atrás da sua comida. Você tem que ficar no lugar. Então, você passa a ter assentamentos. Os assentamentos constroem a unidade familiar. A unidade familiar constrói cidades. Sim. E por aí vai. É genial. E daí, a partir da tecnologia, como a escrita, que é uma tecnologia, você desenvolve livros. Quando você... Que sejam pergaminhos, né? Sim. Quando você desenvolve o livro, você desenvolve o conhecimento passado de geração em geração. Você não tem mais que é o conhecimento da geração, porque quando você morre, o conhecimento morre com você. Não, você escreve o conhecimento. Aí, a próxima geração, já se apoia sobre o conhecimento da geração anterior, porque está registrado o conhecimento. E daí, você vai aumentando a capacidade de conhecimento até você pegar tudo aquilo e construir uma máquina. Um arado, por exemplo. Aí, você lê que na fase da lua X é melhor para plantar. Aí, você planta. Aí, já tem um resultado melhor. Aí, você evolui aquele conhecimento. Evolui. Aí, registra. E por aí vai. O livro é sobre isso. Eu adoro. Você falou das zebras. Conhece o livro das zebras não tem úlceras? Não. Conhece esse? Não. É muito bom também a metáfora que eles contam no livro é que é o seguinte. As zebras, quando elas estão todas ali na beira do rio tomando água, quando um crocodilo vem e dá o bote para pegar uma, todas elas pulam para trás. Tá. Hora que o crocodilo pegou uma, todas elas voltam para tomar água. Porque elas entendem que já acabou o problema. Então, eles dizem que elas não têm úlcera porque elas não ficam remoendo o problema e falam, meu Deus, e se? Zebra não é um perfil em si. Exato. E aí, posso dar um spoiler do Sapiens? Sim, sim, sim. Tem uma parte muito legal do Sapiens que ele fala sobre o capitalismo. Por que é possível todas as pessoas terem dinheiro diferente de como era antigamente, onde a moeda, então, para você ter uma moeda, se só tem uma moeda na mesa e eu te der a minha moeda, eu fiquei sem e você ficou com uma e só tem uma moeda. Então, aquele físico. E no capitalismo, o crédito foi o que fez com que todas as pessoas pudessem ter dinheiro. Sim, exatamente. Mas como é que funciona isso? E aí, é muito legal como eles contam isso no livro, né? Então, pensa o seguinte, a situação é, eu tenho uma construtora, tudo bem? Eu sou construtor, o Conrado, o nosso rico, é o banqueiro. Só que o Conrado acabou de abrir o banco. Então, ele ainda não tem dinheiro nenhum lá e você quer fazer uma padaria, certo? Eu tenho, um milhão de reais comigo e vou depositar no banco. Então, fisicamente, eu peguei mil reais e depositei aqui no banco. Um milhão de reais. De um milhão de reais no banco do Conrado. Certo? Então, fisicamente, tem um milhão lá que era meu, que está na minha conta lá. Aí, você resolve que você quer fazer uma padaria. Você não tem dinheiro, você vai lá no banco do Conrado e fala para o Conrado que você quer um milhão emprestado para que eu possa fazer a obra. Aí, o Conrado fala, para quem quer para eu transferir esse dinheiro? E aí, ele transfere esse dinheiro para mim. Quanto que eu passo a ter de saldo? Peraí, peraí, como assim? Eu tinha um milhão e depositei aí, certo? Por que eu transferi para ela? Porque ela que precisa do dinheiro. Porque ela quer que eu construa. Ah, entendi. Entendeu? Ela estava me buscando para construir a padaria para ela. Você é o construtor. Eu sou o construtor. Você também tem o dinheiro. Eu já te depositei um milhão aqui independente de quem era. Tá bom. Então, vamos pegar uma terceira pessoa aqui. Depositei um milhão aqui. Então, tem o João. O João é o rico e depositou um milhão. Você tem a construtora. Não, eu depositei um milhão aí. Tá. Eu sou rico também. Ele tem uma construtora e depositou um milhão. Você é o banco e está administrando esse meu um milhão. Ok. Beleza. Físico. Ela quer construir a padaria. Me procurou. Eu falei, fica um milhão. Ela foi buscar com você e você falou, tá bom, eu empresto um milhão para você. Para quem quer para eu transferir esse dinheiro? Para a construtora. Para a construtora. Agora você tem dois milhões. Eu tenho dois milhões. Fisicamente tem quanto aí? Um milhão. Um milhão. Estou fazendo a obra. Aí ela resolve porque ela quer pôr mais um forno e eu falo, não, não dá. Precisa de mais dinheiro. Aí ela volta em você e fala para o senhor, eu preciso de mais um milhão. Aí você fala, para quem quer para transferir? Lá para o Cristiano. Quanto que eu tenho fisicamente aqui? Fisicamente não. Quanto eu tenho de saldo agora? Um milhão e quatrocentos. Três milhões. Porque ela pediu mais um milhão. Tá bom. Certo? Três milhões, sim. Ela pediu mais um milhão para construir a padaria. Um milhão mais dois. Tá bom. Concorda? Três milhões. Quanto que tem fisicamente aí? Um. Um milhão. Um milhão. Todos os bancos dos países capitalistas podem fazer isso até sete vezes. Por isso que quando você tem, por exemplo, uma situação em que o país entra em crise, se as pessoas forem sacar o dinheiro, o banco quebra. Sim. Porque ele não tem esse dinheiro fisicamente lá, entendeu? O que é gerado o crédito. Sabe como é que foi inventado o dinheiro? Conta aí. O dinheiro foi... O tema foi, né? O tema já foi. O dinheiro foi inventado assim. Como é que era antes do dinheiro? Escambo. Eu tenho uma cabra, eu tenho uma plantação de, sei lá, de milho. De milho. Ó, eu troco a minha cabra por, sei lá, uma tonelada de milho. Beleza, tá aqui a cabra, fica no outro lado de milho. Beleza, mas fica uma coisa meio subjetiva, né? Chega na temporada seguinte, ó, eu tenho uma cabra, eu quero, putz, uma tonelada não dá. O meu milho, eu já troquei por duas cabras com fulano e tal. Fica uma coisa meio estranha. Aí, uma dada hora, as pessoas resolveram criar... O dinheiro começou com barra de ouro. Então, agora, eu tinha ouro, prata e ouro, né? A China foi uma grande detentora de prata e daí começou-se a trocar por prata. Beleza. Só que, cara, quanto mágica eu era, mais difícil era carregar dinheiro porque metal, né? É um negócio pesado. E daí, eu, aí, alguém, algum empreendedor, entendeu a necessidade que é. Não dá pra ficar carregando baú de prata por aí, nem baú de ouro por aí, porque as pessoas começaram a roubar umas das outras e daí criaram-se os fortes, o forte nox, por exemplo. Criaram-se os fortes. Então, eu tenho um forte, guardo o dinheiro comigo, o ouro comigo, a prata comigo, eu vou proteger esse ouro e essa prata. Eu tenho um forte muito mais protegido que a sua casa. Só que, mas peraí, e quando eu precisar de um ouro? Ao invés de você pegar o ouro, eu vou te dar uma carta que garante que o ouro que está aqui dentro é relativo a essa carta. Quanto que você precisa? Eu preciso de dez barras de ouro. Então, eu vou tirar dez cartas que valem uma barra de ouro. Se esse cara vier aqui, qualquer um que vier aqui, com a sua carta, e aí a carta virou o quê? Carta ao portador. Então, quem porta a carta pode ir no banco e tirar o ouro quando ele quiser. Beleza, começou aí. Só que aí, o banco, o forte, não era banco, era o forte, estava cheio de ouro e tinha um monte de gente com carta. As pessoas começaram a trocar as cartas. Aí, de repente, vinha um e falou, eu quero tirar minhas dez barras de ouro. Beleza, você está com a carta aqui, as dez barras de ouro. O ouro já não era mais daquele cara. Só que aí veio alguém e falou o seguinte, cara, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de ouro, estou precisando de barra de ouro, porque eu quero construir a minha padaria. Aí, o forte pensou o seguinte, cara, tem um ouro sobrando aqui dentro e ninguém está vindo buscar esse ouro. Elas estão colocando as cartas. Cara, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou te dar uma carta, que não é o ouro, o ouro que eu estou aqui dentro, eu vou te dar uma carta de uma barra de ouro para você construir a sua padaria. Dez barras de ouro para você construir a padaria. Está aqui, dez cartas de... E você pode trocar assim como as pessoas estão trocando, só que eu vou te alugar esse ouro. Então, todo mês, eu vou te dar dez cartas e todo mês você vai me pagar uma carta. Porque aí você constrói a padaria, você cria uma maquininha de fazer dinheiro. Uma maquininha de gerar carta, obter carta. Porque as outras pessoas têm cartas. Então, você vai vender o seu pão, essa pessoa vai comprar de você, você vem aqui e me dá uma carta. E aí o que começou a acontecer é que começou a ter os juros, que foi o aluguel do dinheiro. Cara, essa história é genial. E aí uma dada hora, que foi, se não me engano, na Guerra do Vietnã, o Nixon, se eu não me engano, porque antes a moeda tinha que ser lastreada em ouro. Não podia ter mais moeda do que ouro. Porque isso aí, lembra que isso está vindo desde lá de trás, está acumulando ouro, acumulando ouro, acumulando ouro. O que começou a acontecer? Inflação, a maquininha começou a imprimir dinheiro demais, e daí uma dada hora, se eu não me engano, era a França, um dos países europeus que tinha muita, muita carta, tinha muito dinheiro, muito dólar, e falou o seguinte, eu quero trocar os meus dólares em ouro. Aí, o governo americano falou, acabou essa história, não tem que ser mais lastreado. Acabou. aí, virou uma economia fiduciária, baseada em fé. Ou seja, você acredita que o dólar vale cinco reais. Porque tem a assinatura do presidente do Banco Central. Exatamente. É, tipo, você acredita que o dólar vale cinco reais, cara. E se amanhã os americanos e o mundo inteiro começar a acreditar que o real é mais do futuro, as pessoas vão começar a comprar mais real, aí o dólar não vai valer mais cinco reais, vai valer três reais, dois reais, um real, cinquenta centavos de real. Mas é totalmente baseado em fé. Em crença. Em crença. A economia é baseada em crença de que uma moeda vale mais do que a outra. Cara, acabou, lastreou, esquece, não tem mais isso. Acabou. É outro jogo. Por isso que se constrói dinheiro do nada. Por isso que onde tem um dinheiro, de repente tem cinco dinheiros e está tudo bem. Porque você vai construindo isso, né? Essa é a ferramenta da riqueza. É exatamente isso. E quem está ouvindo a gente, né, Conrado, que pode de repente achar que isso não está no tema, a cultura está, sim, no tema de quem lidera. Por quê? Mas o tema, nem precisa se preocupar com o tema. Quem está escutando até agora já está viajando. Gostou. As pessoas se encantam por histórias, né? Não é à toa que os dois livros mais vendidos, um começa com A e o outro com B, né? Ao Corão e Bíblia, porque eles são cobertos de histórias. E as histórias, elas encantam as pessoas e elas fazem a conexão. Então, seja para vender ou seja para liderar, a importância de você ter um conhecimento vasto para trazer boas histórias, construir boas metáforas, certamente vai fazer a diferença para que você tenha mais engajamento, mais resultados. Além disso, né? Não é só vender ou comprar. Tem a questão de você gerir o negócio. Não tem como você gerir um negócio sem você obter cultura. Ler coisas, entender o que já funcionou, o que não funcionou, aprender com o erro dos outros, você tem novos insights. Então, precisa ler. Precisa ter cultura, precisa buscar conhecimento diverso. Exato. Tem que ler. Cara, tem que ler. Tem que ler. Um outro ponto. Em cima da questão da moeda fiduciária, da economia fiduciária. Por que as startups hoje, apesar de não faturarem nada, valem bilhões algumas vezes? Está tendo prejuízo, prejuízo assim louco e está valendo lá 200 milhões de dólares. Um bilhão de dólares. Porque existe a fé. A fé foi desenvolvida e daí eu li lá no Sapiens, na era cognitiva, e a partir da era cognitiva do Sapiens, né? A gente que foi, acho que 70 mil anos, 70 mil anos atrás, acho que foi isso, acho que pelo número, acho que é isso, há 70 mil anos atrás. O que aconteceu foi que a gente desenvolveu o conceito, a gente desenvolveu a capacidade de criar um conceito. Porque antes era, isso é um celular, ponto. É muito diferente de, e se eu tivesse um celular? O celular não existe, mas eu começo a conjecturar em cima daquilo. Se eu tivesse um celular, então eu ligaria para o fulano. Cara, mas eu não estou ligando para o fulano, eu nem tenho celular. A partir daí, a gente começou a criar a economia fiduciária. Porque o cara fala, eu acho que daqui a cinco anos, com a direção autônoma, o Uber vai ser uma empresa enorme. Mas o Uber dá prejuízo, mas eu acho que vai ser uma empresa enorme. Então, eu começo a colocar dinheiro no Uber. Mas por quê? Porque o Uber está falando, nós vamos ser enormes, e a gente vai fazer isso, isso e isso. Isso serve para uma grande empresa, mas isso serve para qualquer pequena empresa. Porque a partir do momento que você se torna um objeto desejável, no futuro, não no presente, no presente é aquilo que é, é o que é. É antes da revolução cognitiva. Assim, você, quanto fatura a sua empresa? Um milhão de reais por ano. Beleza, é um milhão de reais por ano. Não, então. Mas, segundo esse plano, daqui a cinco anos, ela vai faturar cem. Se a pessoa acredita nisso, ela investe. Não só ela, mas os seus colaboradores, seus investidores, seus clientes, todo mundo. Todo mundo olha e fala, cara, essa empresa vai bombar. Só que isso, dependendo do negócio que você está, vira uma profecia autorealizável. Porque se todo mundo acha que o negócio vai bombar, o negócio bomba, porque todo mundo está fazendo o negócio bombar. Exato. E por quê? Primeiro, porque as pessoas acreditam, e segundo, porque já tem gente envolvida naquele crescimento, que se não bombar, a pessoa não vai ter o retorno dela. Então, ela começa a fazer aquele negócio bombar. Todo mundo trabalha para poder fazer o bombar. Exatamente. O plano que eu desenho no papel. Uma crença coletiva. É isso daí. Que é, cara, isso aqui vai valer muito dinheiro. Ponto. Por causa disso, disso, disso e disso. Aí a pessoa fala, caramba, é verdade, faz todo sentido. Vem junto, que a gente vai fazer esse negócio crescer. E se crescer, você vai ter um pedaço desse negócio. Mas só cresce se você estiver junto também. Porque sem você estar junto, o plano não acontece. Porque ela fala, putz, legal. Eu quero estar junto, porque eu vou fazer crescer. E crescendo, eu vou ter esse percentual, e aí eu vou fazer o meu dinheiro voltar muitas vezes. E para isso, tem que ter o quê? Tem que ter, primeiro, um plano, né? Porque, tem gente que vem de vento. Mas um plano, uma pessoa que, de fato, seja a pessoa que vai fazer crescer, e aí vira a profecia autorrealizável. Porque se ela faz crescer, ela recebe o quinhão do crescimento. Mas se não tem ela, ela não cresce. E daí ninguém tem o quinhão do crescimento. Então, hoje, uma empresa, ela tem que ter o plano. Se ela não tiver o plano, ela vai ser só mais uma no meio de um oceano vermelhíssimo de concorrência em todas as áreas. Se você tiver o plano, se você tiver a visão, por isso que é importante ter a visão, e a leitura traz a visão. Se você tem a visão, você fala, cara, é assim que a gente vai crescer. Acabou. Acredita. É assim. O plano é esse. Faz sentido? Faz sentido o plano. Beleza. Vamos junto, então. Porque se você entrar, você cuida dessa partezinha do plano. Você cuida dessa outra. E você cuida dessa outra. E você cuida dessa outra. Beleza. Quando tudo isso aqui acontecer, a gente vai ficar gigante. Pois se não acontecer? Se não acontecer com todo mundo, a gente não vai. Mas pode não acontecer com um, com dois. Mas com dez, cara, vão ter oito pessoas aqui que vão fazer acontecer. E eu sou uma delas. Agora, tem gente que não vai fazer acontecer. Não tem problema, porque você dilui o risco. Ainda assim, você vai chegar muito longe. E ainda assim, todo mundo está brigando para que a máquina inteira cresça, para que cada um, o 1% de cada um, valha 10 milhões. E não 30 mil. Quando você tem o plano também, você alinha os interesses de todo mundo que está em volta daquele plano. Todo mundo tem clareza de para onde a empresa está indo. Você alinha os interesses, você alinha as expectativas. E as pessoas, mesmo que elas não fiquem com você até a empresa valer 10, 20, 30 bilhões. Um bilhão que você fala que a gente vai valer, né? Um bi. Um bi. De 5 a 10 anos. Até a empresa valer um bi, ela fez parte da construção, da jornada da empresa, porque ela sabia qual era o processo que ela estava lá dentro. Se eu tenho dinheiro e eu não tenho um plano, eu preciso encontrar quem tem um plano. Isso, tem isso também. Com certeza. É para isso que existe investidor. Exato. O investidor só vai pôr dinheiro se tiver um bom plano. Que é o que vai fazer uma startup e o cara vai falar, pô, esse negócio aqui lá na frente vai dar um baita de um resultado. Você vê o iFood, por exemplo, o que ele está fazendo de investimento? Não. O iFood é o seguinte, ele comprou uma fábrica de motocicleta elétrica no Nordeste. Para quê, cara? O que isso tem a ver com o negócio principal dele? Tem a ver com o delivery, né? Mas... Qual o grande ofensor que ele tem de perder os caras porque quem entrega o produto são os motoqueiros, os motoboys, certo? Qual o grande ofensor dele? Combustível, energia. Então, se lá na frente, de repente, o combustível estiver muito caro, como é que ele faz para que esses caras continuem trabalhando para ele? Então, ele está fabricando a moto elétrica, vai financiar a moto para os caras porque ele sabe quanto cada um desses caras ganha. o dinheiro já retém na foto. Ai, que maravilhoso. Excelente, hein? Certo? E aí, o que ele fez? Fechou uma parceria com o Ipiranga para que as baterias sejam baterias trocáveis e não recarregáveis. Então, você tira as baterias e vai lá e desencaixa uma bateria, já encaixa a outra para o cara não ficar parado. Enquanto isso, essa bateria que ele tirou fica lá carregando para outra pessoa chegar e trocar. Se fosse um botijão de gás. Sim, 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 sim. Pô, uma baita visão, né? E muito inteligente. Uma baita visão. Muito legal. Isso me abriu várias janelas conceituais aqui. Muito legal. Por que é importante a leitura? Porque sem a leitura, a nossa mente, tem um amigo meu chamado Murilo Ganc, ele fala isso, eu acho genial. A nossa mente, ela não tem criatividade, ela tem combinatividade. A gente não cria nada do zero, a gente cria a partir do que está lá dentro. Se você tem pouca coisa lá dentro, cara, ela não cria muita coisa. Se você tem muita coisa lá dentro, cara, ela cria um monte de coisa, porque ela combina coisas muito diferentes. Tem um cara chamado Robert Dutz, que criou uma teoria chamada Teoria da Genialidade, que é a estratégia da genialidade, que é, você pega uma coisa que é de física quântica, você pega uma coisa que é fazer pão, você pega uma coisa que é como que você adesta um cachorro, e você cria uma quarta coisa, que é a mistura das três, mas é uma quarta coisa, não é uma soma das três coisas, é como pai, mãe e filho. O filho não é a soma do pai e da mãe, é uma combinação do pai e da mãe. Então, a gente só consegue ter uma combinatividade alta se a gente tem muitas coisas para combinar. Talvez algumas pessoas perguntam, cara, como assim, você lê Sapiens, lê Armas, Germes e Aço, lê um livro de gestão e lê um livro de vendas. É isso, cara. Porque tudo isso entra no caldo para criar uma coisa nova, senão não dá para criar nada novo. Aliás, o Vila Lobos tem uma passagem do filme dele, com o Antônio Fagundes, que eu acho genial. O Vila Lobos, Vila Lobos, não, Vila Lobos. O Vila Lobos, ele morava num lugar, cara, que tinha um monte de filha, mulher gritando, cachorro, um monte de cara, um furdunço, assim. E aí, ainda morava perto de uma linha de trem. Aí chegou um colega dele, um aluno, chegou e ele estava escrevendo com a maior tranquilidade, escrevendo a sinfonia dele. Aí o aluno chegou e falou, mestre, como é que o senhor consegue compor no meio de todo esse barulho? Aí ele falou, não, mas eu estou compondo, eu estou colocando esse barulho aqui dentro. E se passar a linha de trem, se passar o trem, eu ponho o trem aqui dentro também. E por isso que a música do Vila-Lobos é uma música brasileira, é uma música intensa, né? E é exatamente isso, a gente tem que ser o Vila-Lobos. A gente tem que pegar o que está em volta e colocar no caldo e ver como é que aquele negócio se combina lá. Não é eliminar e falar, cara, eu quero essa coisa pura aqui. Não, não tem pureza. É o sistema. Você tem que arrumar o sistema. Você não tem que limpar o sistema. Você tem que arrumar o sistema, porque as coisas que estão no sistema não vão deixar de estar lá. mas como é que você arruma aquelas coisas para conseguir o melhor, a melhor posição de cada parte para compor o sistema? Eu volto para o ego. O cara com o ego não consegue fazer isso, porque as peças que vão vir de fora, de repente, de insights, ele não vai conseguir ouvir. Então, a ausência do ego te permite colocar pessoas na mesa e entender que cada um dali pode ter uma contribuição para um crescimento. A empresa é isso, uma combinatividade. Você tem que saber quais são os elementos e onde que esses elementos estão. o time, os recursos, os produtos, onde que você coloca cada um? Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu agradeço! Foi muito rico o bate-papo. Foi muito rico! A gente passou por vários lugares aqui. De sapiens a modelo de comissão. Complexo, né? Se alguém quiser entender mais o modelo de comissão, pode me procurar lá na rede, pode me procurar no Instagram lá. Legal! Cris Franco Oficial ou lá no LinkedIn, Cristiano Franco. Cristiano Franco da Inspand. 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 Tem sempre uma frasezinha que a gente conta lá que é o seguinte, se o seu problema é a educação, a Inspand é a solução, tá? Tá bom! Legal! Bacana! Bacana! Muito legal! Muito bom! Então, Cristiano, quais são as suas palavras aqui para a gente terminar aqui esse podcast? Qual o recado para a nossa audiência? O meu recado é acredite, mas é assim, eu penso que quando você você tomar a Redbook, você conseguir asas, precisa lembrar que você precisa bater elas, não adianta só ter asas, não adianta só acreditar, precisa fazer acontecer. E aí, se acreditar não é... É em qualquer situação, Eu vejo, por exemplo, Conrado, muita gente acredita muito na religião, e acho que é importante acreditar na religião, mas não basta acreditar se você não fizer a sua parte. Faça a sua parte, faz acontecer, não fique dependendo dos outros e nem só acreditando, não, acho que a gente realiza o que quiser desde que a gente faça a nossa parte. Certo? Concordo. A gente realiza o que quiser, é tudo. Nós somos seres com uma grandiosidade absurda. A questão é que as pessoas não acreditam nisso porque muitas falaram que elas não eram capazes e elas acreditaram. Não foi responsabilidade de quem falou, foi responsabilidade de quem acreditou. Então, você não é capaz, beleza, valeu, ok. Mas quando você acredita, aí você fica limitado pela opinião do outro que não tem nada a ver com a sua vida, não tem a mínima ideia de quem você é. É, e construa o seu legado. Construa o legado. Então, a diferença entre herança e legado, sabe qual a diferença? Sei, sei, mas pode falar. Herança é o que você deixa para as pessoas e o legado é o que você deixa nas pessoas. Isso aí. E acho que como líder a gente precisa, sabe, deixar, a gente deixa, teoricamente, 400 anos, aquilo que a gente pratica com as pessoas aqui fica nessa terra e tem uma conta meio doida. É mesmo? 400 anos? 400 anos. Em média. Isso tem gente que deixa durante mil anos e tem gente que deixa durante 10 anos. É, o mais comum. Aquilo que é de ruim vai embora rápido, né? Mas aquilo que você deixa de bom nas pessoas em média, 400 anos. E sabe qual é? Muito legal. Muito legal, né? E sabe qual é a prova de que aquilo que é de ruim vai embora rápido? Que o Mickey Mouse é mais famoso que o Hitler. Pois é. É verdade. O Mickey Mouse é mais famoso que o Hitler. O Hitler fez um estrago gigante e o Mickey Mouse é mais famoso que o Hitler. Porque o Mickey Mouse traz os bons valores. O Mickey Mouse, ele é a ódio ao cidadão comum. Quer ver uma outra coisa? Cara, isso aqui não vai terminar nunca, mas esse conceito eu gosto muito. A Disney foi uma empresa construída em cima da ódio a homenagem ao cidadão comum que é o Mickey Mouse. Mickey Mouse é o cidadão comum, trabalhador, tem a Minnie, tem os amigos e tal. O Mickey Mouse é o cidadão comum. Toda a Disney, o império Disney foi construída em cima da homenagem ao cidadão comum. Inclusive, o Mickey Mouse cresceu muito que foi na época do Big Deal que os Estados Unidos estavam ali querendo recuperar a economia e tal, etc. Então, ele tinha que realmente homenagear o cidadão comum porque ele é que faz a economia girar. Só que a Disney comprou os X-Men comprou não, os Vingadores, desculpa, comprou os Vingadores que são heróis, né? Os Vingadores são heróis. Não, comprou o X-Men também. Comprou a Marvel, comprou a Lucasfilm, Pixar, a Lucasfilm, a Marvel, é tudo de super-herói. Ou seja, o cidadão comum ele é muito mais forte do que um Homem de Ferro ou um Thor que é um deus que, que, etc. Que um Wolverine. Por quê? Porque o cidadão comum é o que de fato conecta. O herói, você olha e fala, nossa, que legal, olha a grandiosidade, mas eu não sou um super-herói. Eu sou o Mickey, eu sou o cidadão comum. O cidadão comum é muito mais poderoso que qualquer super-herói. a Disney, que foi construída em cima do cidadão comum, comprou a maior parte dos super-heróis que tem hoje. Muito legal. Vou fazer uma pergunta de curiosidade que eu também não sei. Será que a Europa tem super-herói? Esses heróis são todos americanos. São todos americanos, exatamente. Todos americanos. Porque tem uma teoria. Mas o Thor não é da Escandinávia. Não, não. Mas são americanos que criaram um ser que... Sim. Então, tem super-herói que é francês. mas foi uma criação americana, não veio da França. Exato. Entendeu? Porque tem uma teoria que diz o seguinte, que a diferença, inclusive, entre os americanos e os europeus... É que o Thor não é da Escandinávia. O Thor vem de um planeta XYZ e aí ele baixou aqui na Terra. E os americanos têm muita competição. Eles são competitivos para caramba. Um quer ser mais do que o outro e assim acontece na nossa cultura aqui. A gente quer ter um carro melhor que o outro, do que o vizinho e tal. Que na Europa não existe. Não, não existe isso. Não tem isso. Porque lá, a origem, ela é de reis, né? Reis e rainhas. E que ninguém era mais do que o rei. Faz sentido. Inclusive, o rei era considerado um enviado de Deus, um representante de Deus na Terra. Então, eles entendem uma certa... Até a cultura, a maneira como eles convivem com isso, eles não querem ser o máximo porque eles entendiam, já na cultura deles, que o rei é o máximo. E no conceito americano não é assim. Entendi, faz muito sentido isso. A Europa passou pela guerra também, né? Passou forte pela guerra. Estados Unidos entrou ali da metade final ali, mas a Europa não. A Europa passou forte pela guerra. E também lá tem uma coisa que é o bem-estar social lá é muito forte. Então, você não precisa de muito dinheiro para você ter uma boa educação, uma boa saúde, porque você não precisa. Você não precisa se matar para você pagar uma escola bacana para o seu filho. A escola já é boa, ponto, acabou. E daí tem muito aquela coisa do viver a vida, né? De você... Cara, vamos tomar um vinho às margens do Senna. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Você pega aquela série Versalhes, eu recomendo muito, cara. Você gosta dessas... A série Versalhes é um negócio terrível desse tipo porque você não quer parar. São três temporadas. Então, nem vou começar. Cara, é um negócio que é impressionante, é maravilhoso. Eu avesso as séries que me viciam. Mas só tem três temporadas, acaba rápido, né? Tá bom. É curtinha. Porque ela vai até a ascensão do rei Luiz XIV e aí ela encerra. Mas é maravilhoso, cara, porque ela traz exatamente a origem de um monte de coisas que a gente percebe nos dias de hoje, entendeu? Interessante. E aí, assim, então nem sempre eles foram tão... uma vida tão boa assim. Não, não. Na verdade, a vida deles não foi tão boa. É. É mais recente. É recente, é recente, exatamente. Nem o Chapolin, né, cara? É europeu? É mexicano, né? Verdade. É verdade. Mas é interessante essa pergunta, eu não sei, eu não lembro, né? Eu não lembro. Você tem algum herói que... É porque como a gente não consome muito também conteúdos europeus, a gente acaba não convivendo. A gente consome muito conteúdo norte-americano, né? Não tem como afirmar. O que a gente acaba consumindo europeu é mais coisa de época. É, mas, por exemplo, a gente... Conteúdo de época, conteúdo medieval. No Japão tinha. No Japão, tinha aqui o... Spectrum Man, Ultraman, Ultraman, Ultraceven, entendeu? Lá, os Jaspion, aquelas coisas todas. É, isso aí, cara. É isso aí, boa. Na Europa, só o rei. E tem muita história de rei, né? É. Aliás, os heróis na Europa são os reis. São os reis. Que são as histórias de rei, de rei Arthur e etc. É, a história medieval. É isso daí. Isso, os heróis são os reis, é isso mesmo. Mas são humanos. Os caras não têm superpoderes. Eles são humanos. Humanos que têm, cara, habilidades... Imperadores, né? Imperadores. É, isso aí. Na verdade, o que não era humano... Cara, a gente vai terminar, eu juro. Mas o que não era humano era Excalibur. Não era humano, o que não vinha do humano, né? Mas com a Excalibur, o rei Arthur tinha habilidades incríveis. mas que era a dama do lago e tal e etc. Que não era humana, né? Mas não era ilha. Mas é a constituição de uma cultura, da cultura da época. Exatamente. Na Grécia tem heróis. Na Grécia tem os deuses, os semideuses. Mas os reis são representantes de deus na Terra. Então a gente continua na origem do deus, do semideus. Não é um herói. O rei não é um herói. Na Grécia, na mitologia a gente tem os heróis. Tem o Aquiles, tem o Hércules. O Hércules também. Mas o Hércules não é da mitologia grega, eu acho. É. É? É, não é? É. E ele é um semideus também. Não, o Hércules é... Tanto que estão naqueles sete trabalhos de Hércules. É verdade. Isso mesmo. É, isso mesmo. Isso mesmo. Olha onde a gente está indo. Está levando em sanção. É isso aí. Não, não. Esquece. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas na mitologia da Grécia tem os heróis, né? Os deuses, semideuses e os mortais. Espero que você tenha no mínimo se divertido. No mínimo se divertido. E a gente chega aqui ao final do nosso podcast, o Ibelivre de Crescimento Empresarial, que pode parecer que não tem a ver tudo que a gente falou aqui, mas um líder que inspira é um líder que vai além da gestão. O líder que inspira não é o que para na gestão. É o que vai além. E esse que vai além ele olha para pessoas. Liderança é pessoa, gestão é números. E olhar para pessoas significa conhecer pessoas. E conhecer pessoas tem muito a ver com conhecer os nossos antepassados, nossas histórias, de onde nós viemos, para onde que a gente talvez vá ter toda essa miríade de conhecimentos. É isso que faz com que a gente olhe para as pessoas de um jeito diferente. Não só olhá-las como números, mas sim como seres humanos que têm uma história e que têm um futuro. Muito bom. Então é isso. É isso. Muito bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. Eu que agradeço, Cristiano. Foi um prazer enorme. Vou te esperar lá no meu podcast, hein? Maravilha. Vou sim, lógico. Está registrado aqui. Vou sim, lógico. Maravilha. Então é isso. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.